Fala galera, mais um vídeo do canal Senador e para vocês irmãos, olha só quem votou sim, SBK16, Oficial Mobile Games, isso mesmo galera, voltamos aqui agora com FxWacer, e hoje em GP do Aragon, é em, eu não sei aonde, em Aragon, em Aragon, em Aragon, país Aragon, vamos aqui, vamos aqui, uma corrida com duas voltas, eu acho, vamos aqui, vamos esperando, e quando, e quando, nós voltar, quando, é, jogar tudo, eu volto, tá galera, esperando só um pouco, hein, Bom galera, voltei, vamos aqui, vamos começar, isso mesmo, uma e duas voltas, já começo aqui em último, Não começo muito bem aqui, na corrida de Aragon, eu não corro muito bem aqui nesse, ai meu Deus, eu não corro, como eu ia falando, eu não corro muito bem aqui, é, na corrida de Aragon, meu Deus do céu, assim não dá, né, Assim, eu vou ter que perder toda, a minha corrida, só tentando recuperar, hein, Meu Deus, olha só como eu corro mal aqui, aqui parece mais um cartódromo, muito pequeno essa, essa pista, É, sério, parece muito um cartódromo, ai meu Deus, eu sou o último, com clareza, e certeza, eu não corro, nem um pouco bem aqui, ai meu Deus, Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos fazer a curva, meu Deus do céu, ai meu Deus, passei direto, Ah, essa chicane aqui, não sou bem, também, opa, olha só o tanto de posições que eu ganho aqui, hein, Só nessa chicane aqui, hein, tem que ficar de olho nessa chicane, eu tenho que ficar de olho nessa chicane, Então ela pode me trazer a liderança, hein, tá, tô em décimo nono, vai demorar muito pra chegar na liderança ainda, Vamos aqui, hein, Décimo sétimo? Exatamente décimo sétimo, Aqui é muito, tem muito, tem muita moto, eu ia acelerar aqui, só que não deu, tive que deixar pra depois, Tô em décimo, é, tô em oitavo agora, tô em oitavo, Agora eu vim pra, voltei pra décimo nono, agora eu tô em décimo quarto, Essa corrida tá moderando aqui pra mim, Meu Deus Tô em oitavo aqui de novo Nono Tá moderando aqui essa corrida aqui pra mim, meu Deus, Eu não corro bem, como eu já disse, Sétimo, olha só, já vou aqui, Olha os poucos, tô chegando naquela chicane ali, Aquela chicane que eu disse pra ele ficar de olho, Ah, voltei pra nono, sai da frente, Vocês estão muito lento aqui, Meu Deus, Meu Deus, Não passou aquele velho, Ih, rapaz, deu ruim, Foi pra caixa de brita, Com certeza eu não vou ficar em primeira aqui, Com certeza eu não vou ficar em primeira aqui, Não foi das boas essas corridas aqui, Essa primeira corrida aqui em Aragorn aqui não, hein, Opa, Mas pode ser que seja, hein, Mentira, Não é possível, Não é possível, Eu posso vencer, E eu venço, Não é possível, Que isso, Mano, Eu amo essa corrida de moto, Eu amo corrida de moto a partir de agora, E bom galera, Quando estiver na hora da corrida, Eu volto, Beleza? Bom galera, Eu voltei, Tá na hora, hein, Vamos lá que tá na hora, Vamos lá, De novo nós perdemos o áudio aqui, Né, Como sempre, Isso é bug do jogo, Vamos começar aqui, Meu Deus, Vamos começar que nem, Ah, Não comecei que nem, Comecei um pouco melhor, Já comecei, Já passei um, Aqui tá todo mundo colado, Então aqui é meio ruim pra mim, Olha só isso, Coloquei de lado, Passei, Meu Deus, Ai, Meu Deus, Calma, Passei, Passei, Ai, Com licença, Tô passando, Com licença, Ah, Fiquei, Ai, Frei, Meu Deus, Tô em quarto aqui já, Vou passar esses dois, Uia, Nada bem que já vem freando, Mandeirando ali, E, Com licença, Não é meu, Tem mais coisa pra fazer, Tchau, Tchau, Fri, 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 Passei direto, Ah, com licença, velho Tem mais coisa pra fazer Se chama Abrir de você, meu Deus Eu venho aqui dando aquela Empinadinha de sempre Opa Apertei o botão errado Isso aí, mudei a câmera, papai Olha só como eu vou mandar ele daqui Acelera, reacelera Ainda colocam aqui Aqui Ai, meu Deus Perdi o produto de frente Imagem O cara pode vir aqui, chegando a qualquer hora Como eu disse ali Olha só como eu já tô fazendo Estou fazendo bem veloz aqui É... Uia Passa direto lindo aqui Diferente de antes Olha só Já passa 5 segundos aqui Meu Deus do céu E no SBK16 Isso aqui é a eternidade Olha só, me passaram de novo Só que agora é diferente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai, eu perdi a liderança Agora não tem como mais Agora dos jeitos que eu errei Agora eu não busco Nossa Senhora Agora eu não busco mais nunca Véi, se eu buscar Vai ser muita mentira Olha só isso, mano Só aí Só aí Essa corrida não é pra existir No calendário Da SBK Véi Circuito aqui É um cartódromo Praticamente Tão pequeno que é Tipo, tem que ser cartódromo E filha indiana Meu Deus do céu Eu ainda passei na última curva É impressionante Ainda vou mandar empinadinha Aqui no final Meu Deus do céu Uhul Venci mais uma vez É isso aí Rapaziada Vencemos mais uma vez Aqui O circuito de Oregon É bem difícil Viu Vou dizer pra vocês Tomem cuidado No circuito de Oregon Porque Rapaz Muito difícil Eu ainda bati Um novo recorde Porque Naquelas duas últimas curvas Todo mundo freia Eu não Eu coloco Ah, de novo Sem anúncio Peraí galera Eu já volto Bom, como eu ia dizendo É tipo um cartódromo E olha só ali Nós temos Dois circuitos Três circuitos Aqui É Muitos famosos Na Fórmula 1 Como eu disse pra vocês Nós temos Aqui o de Imola Na Itália Nós temos o de Sepang Na Malásia E Donniton Na Inglaterra Sem contato Também Ah E Reyes Também Reyes É outro Muito bom E Manikurs Manikurs Que é outro Que é bem É Conhecido Na Fórmula 1 Nos anos 2000 Né Então bom galera Ah Sim Esquecendo De trazer o campeonato Pra vocês Em primeiro Com 141 pontos Né O Ré O Vandermark Com 90 pontos De segundo O Juliano Em 76 Na terceira posição O Caminé Em 69 pontos É O Torres Com 66 pontos De quinto O Caminé Tava em quarta O Davies Em sexto Com 62 pontos Em sétimo O Guintoli O Guintoli Com 47 pontos Nick Hayden É O único Piloto que eu sei Completo o nome Aqui Com Em oitavo Com 42 pontos Com 39 pontos Em nono O Sykes O Brooks Com 26 pontos Em décimo Em décimo primeiro Também com 26 pontos O Salvador O Barrier Com 23 pontos Em décimo segundo Também com 23 pontos O Luiz Em Santo Em décimo terceiro Com 20 pontos O Sebastião Com 20 pontos Em décimo quarto Em décimo quinto O Forres Né Com 16 pontos Em décimo sexto Com 16 pontos Heitenberg Schmitter Em décimo sétimo Com 14 pontos O Ramos O Ramos Com 13 pontos Em décimo Oitavo Em décimo nono Meng Em décimo Com 11 pontos Em décimo nono Em vigésimo Abraham Com 10 pontos Em vigésimo Em vigésimo Primeiro O Hulk Com 4 pontos Em vigésimo segundo Olha só De Angelis Olha só Já conseguiu mais duas posições De Angelis Né Com 22 pontos Pra quem não sabe De Angelis É Esse sobrenome De Angelis É famoso Na Fórmula 1 É Como companheiro De Senna Em 85 Se não me engano Em 86 Ele foi pra Brabahan E Algum E foi Em um teste Lá em Paul Ricard Que ele Infelizmente Bateu com sua Brabahan No teste E infelizmente Morreu Né O A Brabahan Pegou fogo Ficou por ali Por uns 15 20 minutos É Com fogo Né Nele Então Não Não deu Infelizmente Tá aí É Minha homenagem Para o De Angelis Que morreu Em 86 Né Aí Com 20 Com 2 pontos Em 23º O Al-Sulay-T E o Totten Em 24º Com 1 ponto Então Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dê um like favorito Se inscreva no canal Se você não for inscrito ainda É Se inscreva no canal Se você não for inscrito ainda Ative o sininho Deixar as notificações Para vocês Para vocês Não ser notificados Das atualizações Aqui no canal E dos próximos vídeos Dos vídeos novos É Compartilha esse vídeo Para aqueles Que gostam de Corridas de moto É E eu vou Ficando por aqui Cena 12 Falando Fui Fui Ficando por aqui Ficando por aqui Ficando por aqui